Moradores do povoado Cabral, no município de Salgado, receberam a caravana da cidadania. Serviços que pareciam distantes para eles foram levados até a comunidade. E o balanço geral nos municípios foi lá conferir, hein? Acompanhe. Os cuidados começaram cedo por aqui. Desde as 7 da manhã, os homens cortam o cabelo e as mulheres preferem hidratação e limpeza de pele. E as crianças brincam enquanto os pais aproveitam os serviços da 6ª edição da Caravana da Cidadania, no povoado Cabral, do município de Salgado. O principal hoje foi trocar minha carteira de identidade, que já venceu, e fazer a da pequena. E também já aproveitei, já fiz limpeza de pele, já pintei a unha, vou fazer a sobrancelha. É uma atividade boa para a gente, que a gente como vive na roça, não tem muito tempo de se cuidar. Aí a gente hoje veio se embelezar, claro, né? Eu vim aqui cortar o cabelo, tá ajeitado aqui no coro velho que tá todo engiado, e ficar com o povo aqui, participando da festa aqui. Testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, atendimento médico, entrega de medicamentos, emissão e renovação da carteira de identidade. Foram outros serviços disponibilizados na Escola Municipal José Gonçalves da Silveira. Diversos profissionais participaram. Nós temos uma variedade de profissionais, assistente social, psicóloga, médico, fisioterapeuta, educador físico, temos cabeleireira, temos manicure, temos pessoas que trabalham com limpeza de pele, temos a equipe da carteira de identidade, ou seja, do Instituto de Identificação, temos o ônibus da mulher com palestras, a questão da violência contra a mulher, temos o Conselho Tutelar, toda a equipe de assistência social, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Transportes. Então, assim, é uma variedade muito grande de profissionais, para que a gente possa estar no povoado, servindo ao povo, acolhendo com muito amor, com muito carinho, as pessoas que realmente precisam. Para os moradores do povoado, que fica distante 7 quilômetros do centro da cidade, foi uma oportunidade. Identidade de meus filhos que não tem, unha, pele, médico, exame de rotina, saúde, muitas coisas boas que ele fez hoje para a gente aqui. Além de serviços, a comunidade contou com conhecimento, já que foram realizadas ainda palestras sobre drogas e violência contra a mulher. Segundo o prefeito, o objetivo maior é aproximar os serviços de cidadania ao público que está distante da cidade. Essa ação, o objetivo dela é trazer a prefeitura até os povoados. Os serviços da prefeitura, que são ofertados pela prefeitura no dia a dia, vai até cada povoado, para que a comunidade tenha mais comodidade com os serviços ofertados pela nossa administração. A intenção é atingir a maioria dos povoados do nosso município. Nós somos um município com extensão territorial muito grande, mas até o final do ano, com certeza, nós estaremos atingindo todos os povoados do nosso município. Legenda Adriana Zanotto